Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha alegria. Meu pezinho de goiaba começou a produzir. A primeira florzinha já abriu. Olha que coisa mais linda. Já começando, querida, os frutinhos. Segui a primeira florzinha do meu pé de goiaba. Já estamos cuidando dele, já tem dois anos e pouco já. E agora ele começou a soltar aqui alguns botões. Eu já vi uns três botõezinhos por aqui. E olha como ela está cheia de brotinhos. Já abriu a florzinha. Então é isso pessoal. Deixa eu mostrar outro botãozinho saindo aqui. Tá vendo? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!